Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a nossa atividade de música utilizando um pote de plástico vazio de ponta cabeça, que a gente vai bater aqui de cima, e duas colheres de madeira ou de plástico, que é de ferro muito forte, pode ser que a gente traga o pote. Então, vamos com cuidado devagarzinho para a mamãe não sair hoje de casa, nem o papai. Então, vamos lá. A gente vai fazer a música da pipoca. Quando falar pipoca, a gente vai bater no pote. Quando falar outras palavras, a gente paga. Então, vai fazer assim, ó. Pega, pega, pipoca, 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 bang, bang, bang. Puxa, puxa, puxa. E aí, lá no fimzinho da música, quase acabando, vai ter um momento que vai falar muita pipoca. Pega, pipoca, 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 pipoca. A gente vai tocar bastante. Presta atenção na música, porque quando parar, a gente para também, para só tocar quando falar a palavra pipoca. Vamos lá? Pega, pega, pipoca, 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 pique, pique, pipoca, 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 bang, 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 ping, pipoca, 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 pip Pipoca, pipoca Boca, boca, pipoca Pipoca, pipoca Oba, oba, pipoca Pipoca, pipoca Trepa, trepa, pipoca Pipoca, pipoca Puxa, puxa, pipoca Pipoca, pipoca Pula, pula, pipoca Pipoca, pipoca Esconde, esconde Pipoca, pipoca Hora, hora, pipoca Pipoca, pipoca Dia a dia, pipoca Pipoca, pipoca Passo a passo, pipoca Pipoca, pipoca Cara a cara, pipoca Pega 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 Pique Pega Pega Bangui Pega 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 Corre Pega Corre Pega 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 Esconde, pipoca, pipoca, pipoca Hora, pipoca, pipoca, pipoca Dia, pipoca, pipoca, pipoca Páscoa, pipoca, pipoca Cara, pipoca, pipoca, pipoca Essa foi a nossa atividade de hoje, espero que vocês tenham gostado Um beijo, tchau, tchau pessoal! Amém